Filipe Ariosa revela nova foto da não é barriga de Natal. Filipe Ariosa está a grávida do seu primeiro filho e encantou os fãs com uma nova foto da barriga. Na tarde desta terça-feira, dia 27 de dezembro, Filipe Ariosa utilizou a sua conta de Instagram para partilhar uma nova fotografia encantadora. A atriz, de 32 anos, está a grávida pela primeira vez e não resistiu a mostrar o tamanho da sua barriguinha, que está cada vez maior. Não é barriga de Natal, escreveu, divertida, na legenda da publicação. Vale recordar que a artista anunciou a gravidez na Gala dos Globos de Ouro, a 2 de outubro, onde apresenta já uma barriga saliente. Filipe preferiu manter a identidade do pai do bebê desconhecida.